Quem acompanha o trabalho é o Emerson Brasa, novamente na área aí, beleza? Tô falando pra você comprar meus banjos, você não tá comprando, tem gente comprando, você tá ficando sem aí, beleza? Esse banjo aqui bonitão, ó, já foi vendido agora em menos de uma semana aqui, beleza? Vou tá mandando esse banjo aqui pra quem? Pra Stephanie Amedeiros, vai ser lá da cidade de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, beleza? Vou tá testando aqui a captação ativa, beleza? Aí, ó, som sequinho do banjo, ó. Tenho só mais dois banjos desse aqui, mas na cor Embuia agora, beleza? Esses marfins clarinhos já foram tudo vendidos, hoje é dia 1º de julho de 2014, beleza? Captação Brasa-som, beleza? Captação simples aí, dá o som grave, o som pesado no banjo, som de banjo mesmo, ó. Agora vou tá desligando aqui a captação, pra você ouvir o som natural do banjo, ó. Agora vou tá ligando novamente, pra você ver a diferença aí. A caixinha tá ali do outro lado, ela tá dando, ó. Então, banjo tem que ser o som grave, o som pesado. E sequinho, né, ó. Som sequinho, ó. Beleza? Valeu, valeu, emersonbrasamusic.com.br Meu WhatsApp é 11-9472-82488, beleza? Valeu, valeu!